Música Bem-vindos amigos a este Floripa em Foco especial falando do projeto Integrar. Para você conhecer esse projeto de também pré-vestibular, conosco no estúdio os professores Cleiser Cardoso Rocha. Bem-vindo Cleiser. Obrigado. Um prazer recebê-lo, uma honra. Para nós também. É, e a Tainara Lemos das Neves. Bem-vinda, Tainara. Obrigada, Tainara. Uma honra estar aqui com vocês. Você é prof de inglês. E se formou aonde? Na UDESC. Na nossa ferida. Na verdade, eu sou pedagoga, mas na integrada na equipe de línguas adicionais. Línguas adicionais, a segunda língua, no caso. Isso, espanhol e inglês. A gente chama de línguas adicionais. Você dá aula de inglês e espanhol? Apenas de inglês. Apenas de inglês. Legal. Já fez intercâmbio? Já, morei duas vezes fora. Tanto é que a polícia é a minha experiência e por isso que eu atuo com inglês também. Uma vez é o Noruega e os Estados Unidos. Que bacana. Noruega e Estados Unidos. Tem que fazer um terceiro intercâmbio agora. Pois é, né? Tá tentando, né? Tá tentando? Ah, então vai conseguir sim. Porque do jeito que a coisa vai, vocês levarem um projeto desses adiante é só querendo mesmo, né? O resto vem atrás. Exato. E o Cleisser é professor de que mesmo? De geografia. Geografia. Também formado pela Udesc? Também me formei na Udesc em 2007. Em 2007. Já entrou, saiu da faculdade e já entrou no Integrar? Não, antes, né? Antes, antes. Então, antes a gente já tem esse projeto de pré-vestibular há muito tempo. O Integrar foi fruto da experiência, né? Com vários professores, com vários educadores que já estavam trabalhando. Mas a Udesc é que proporcionou essa primeira chance de entrar em sala de aula. A Udesc tinha um projeto de extensão. Isso, se chamava Entre Laços do Saber, era um projeto junto com a Secretaria de Educação, né? Que dava a primeira chance para a gente entrar em sala de aula, experimentar, então, para não esperar até chegar às últimas fases, né? E aí, nesse processo, a gente começou em sala de aula. Vários professores da Udesc, né? Que estão hoje no Integrar. E a gente trabalhou em vários núcleos aqui de Florianópolis, né? Três no continente e dois aqui na ilha, né? Hoje tem só dois núcleos. Hoje o Integrar trabalha com dois núcleos, né? Aqui no centro, junto com a Escola Instituto Estadual de Educação, né? Porque as escolas públicas, elas têm uma parceria com o Integrar que vai sair nas salas de aula, né? E a Jurema Cavalazzi, na José Mendes, ali também. Na Prainha, também, perto aqui do centro. Isso, ali perto. Legal. E o projeto Integrar, então, ajuda pessoas com vulnerabilidade, vamos chamar assim, a acessarem a universidade, né? É, essa é a ideia, né? Mas tem o diferencial, né, Cleice? Tem, tem o diferencial, porque assim, a gente prioriza os estudantes das políticas de ações afirmativas, né? Cota. É esses estudantes, políticas de ações afirmativas, as cotas, né? De escola pública, de baixa renda e negros, né? Então, esse é o processo. E o diferencial do Integrar é que a gente não pensa só o acesso à universidade, né? A gente pensa que o estudante precisa acessar a universidade, mas ele precisa permanecer na universidade. E também a permanência na universidade, a gente pensa como um projeto de educação popular, que precisa também haver o cumprimento da função social de um estudante universitário, né? Você produziu esse conhecimento pra quê? Para o enriquecimento do capital ou para o desenvolvimento dos territórios? Crescimento individual apenas? É, só para o crescimento individual. É um crescimento coletivo que vai somar para outras pessoas do seu território também fazer essa trajetória de acessar a universidade, né? Que o nosso país é uma das formas de exclusão social muito grande, né? O acesso ao ensino superior. Sim. E aí, a ideia também é levar o Integrar para esses territórios, né? A partir dos nossos estudantes, né? Que estão dentro da universidade, eles puxam o Integrar para esses territórios, né? Para as suas comunidades. Aliás, já tem pessoas formadas por esse primeiro projeto da UDESC que hoje dão aula no Integrar, é isso? Bom, você é um caso, vocês são casos, né? É, então, nós temos, e temos alguns estudantes que passaram pelo Integrar, né? Que estão fazendo a universidade e que estão dando aula no Integrar também, né? Ah, estudam e dão aula. Estudam e dão aula, né? Nós temos o, vamos lembrar de alguns, né? Nós temos a Tiziane que defendeu o TCC dela agora dia 7 de julho, né? Defendeu o TCC dela de história e ela é uma das educadoras populares do Integrar. Nós temos a Luciana Freitas, né? Que faz Ciências Sociais na Federal. Nós temos o Johnny que faz Geografia na Federal. Temos o Augusto que faz Geografia na UDESC. Temos a Alessandra que faz Filosofia na Federal. Nossa, tem o Arthur. Nós temos uma galera de estudantes que se empolgou com a licenciatura. E a gente tem uma ideia de que o Integrar estimula esses estudantes a fazer a licenciatura, né? Porque é... Tem um coração grande esse projeto. Eles voltam para trabalhar junto com a gente em sala de aula, mas também porque eles estão junto com a gente na Gessus, né? Que é a permanência dentro da universidade de Gessus. É a gestão de estudante universitário integrado. Que é onde a gente consegue, junto dos estudantes, estar lutando pela permanência dentro da universidade. Porque você ter... ser de um público vulnerável, né? Ter... ter todas as dificuldades, às vezes um distanciamento. Desconhecimento de como funciona a coisa. Isso, então é... se torna mais difícil o caminho, né? E é por isso que a gente... a gente está juntos, né? Para conseguir triar e conseguir... cada vez mais a gente tem conseguido conquistas junto com esses estudantes. A gente tem agora um estudante que está indo para o intercâmbio. Para o México. Para o México. Para o Israel. Parabéns, Israel. Cidade de serviço social e que é inédito no projeto, né? Ah, é o primeiro que faz o intercâmbio. É o primeiro que a gente consegue. Claro. Parabéns para vocês também, então. Sim, nós estamos todos felizes, né? Legal. E como é que dá para ajudar o Israel a ir para o México? A gente, enquanto coletivo, no projeto integrário, a gente conseguiu juntos organizar algumas rifas. Estamos ainda no processo. Ações entre amigos. Ações entre amigos. Está rodando isso tudo. Está rodando isso. Fizeram a tal da vaquinha? Vaquinha. Tem um site chamado Vaquinha. A gente não chegou a fazer, mas as doações podem... a gente está criando uma página do Israel onde a pessoa pode acessar e até vai servir para ele compartilhar algumas experiências com a gente depois. Fotos. E também, como a gente tem isso de ir nas gestos, a gente incentivar o movimento estudativo, incentivar que os estudantes possam realmente transformar o seu meio e fazer isso parte dos conhecimentos adquiridos na universidade. Então, no México, a ideia é que o Israel também lá continue e aprenda um pouquinho de como acontecem as movimentações estudantis lá para poder compartilhar e fazer esses paralelos com o trabalho da gestos do integrado, né? Já tem a página do Israel pronta ou está sendo... Através da página do Integrar, a gente consegue estar direcionando as pessoas que possam... que tem o interesse de me ajudar, porque a universidade, ela conseguiu... É uma bolsa que a estadia dele lá está garantida, porém, a gente precisa arcar com as passagens, né? Garantir que as passagens que ele chegue até lá... Quanto custa uma passagem ao México? É... mais ou menos uns 3 mil reais. Vamos tirar de letra. Quando é que ele viaja? É... é para estar agora em agosto. Uau! Está em cima! Então, corra para o Facebook, procure o Projeto Integrar e lá tem o link para você colaborar com a ida do Israel, que é o primeiro intercambista formado aí dentro do Projeto Integrar. Que maravilha, que maravilha! Vocês estão com umas camisetas muito bonitas, você com a camiseta do Projeto Integrar, Educação Comunitária, e o Clay... Claycer. Claycer, o primeiro Claycer que eu conheço. Claycer, estica a camiseta, Claycer. Sim. Que bonito esse logo, tipo, quem é que bolou isso aí? Então, foi os estudantes da GESP, que criaram e criaram o nome também, né? Porque antes a gente chamava gestão e estudadio universitário integrado. Ah, bem simples. Era muito... bem longo. Bem longo, né? É, um nome muito grande aí. E nas nossas reuniões, nos debates, nas conversas, foi... criaram lá vários logos, aí a gente votou para escolher qual logo nos representaria melhor, né? E aí esses caminhos aqui, um projeto que vai... É o quê? Então, uma planta de estrelas, plantando estrelas? É, então... É... Há várias interpretações, mas é a ideia de que essas estrelas vão brilhando aí, vão iluminando outras pessoas para seguir esse caminho, sim, também, né? E aí os estudantes criaram esse nome, GESTOS, né? E aí tem várias ideias que vão surgindo, a gente tem PESC GESTOS, GESTOS de Natal, então... Tem várias... GESTOS, CAFÉ... GESTOS, CAFÉ CULTURAL... GESTOS, CAFÉ CULTURAL... GESTOS, é, então... Todo segundo semestre vocês fazem o CAFÉ CULTURAL também para arrecadar fundos, né? Já está agendado um? Tem algum agendado? Vai ser agora no segundo semestre? É, já está no segundo semestre. Já está no segundo semestre. A gente está... A princípio para os próximos meses, a gente ainda vai definir a data e sempre está compartilhando nas redes sociais e no blog também, no site do projeto. Projeto Integrar.org. Ou o Projeto Integrar no Facebook. Isso, que a gente sempre divulga lá as informações para quem possa estar colaborando, participando e ir lá tomar café, conhecer... Pensando mais sobre o projeto também, né? E tem um local fixo ou cata um local a cada café cultural? É, então, como nós não temos estruturas, não temos sede, as nossas reuniões de... É, não, onde vai... As da gesta a gente faz nas casas dos estudantes mesmo, né? E aí também, quando a gente precisa fazer evento, a gente recorre aos amigos para ver quem tem um salão, quem conhece isso e aquilo, para ajudar aí a gente montar. Então, o último foi em Capoeiras, né? Foi num salão em Capoeiras. Mas a gente já teve em Itacurubi, então a gente... É volante. É volante, é. Até para alcançar todo mundo, né? É, a ideia é divulgar mais o projeto, né? Continuar divulgando o projeto e pensar a questão da permanência do estudante na universidade, né? Porque uma das barreiras que a gente mais tem dificuldade é garantir a permanência dele dentro da universidade, né? Nós temos bastante dificuldades com relação a computadores, né? Nossos estudantes não é um estudante que chega lá e já tem o seu notebook, que chegou, é, que tem o notebook, então a gente ganhou algumas doações, mas os computadores estão com dificuldades. Sempre é um X. É. Sempre é um X. E quem quiser colaborar com o projeto Integrar com a Gestos, pode também entrar em contato, doar computador, recursos financeiros, espaço, tudo isso. Tudo isso. Tudo isso, cabe? Sim. E quem quiser dar aula? Também cabe. Também, também. Um dos eixos do Integrar é a formação de educadores populares, né? Que a gente faz a formação para que esses, que professores que estão aqui em Florianópolis, a gente faz divulgação na Udesc, na UFSC, né? Para quem quer ter essa experiência da sala de aula, pela primeira vez. Então tem vários professores do Integrar que a primeira vez que entraram na sala de aula foi no Integrar, então é uma experiência bem legal de, porque é um dos eixos que a gente tem, né? Que a gente pensa da formação de educadores populares que vão fazer esse processo de transformação social. Então quem tem interesse na licenciatura, de participar de formações, né? Porque não é só a sala de aula, a gente faz todo um processo de preparação, isso. É para que você possa trabalhar em sala de aula, porque o nosso público ele é bem característico da educação de jovens e adultos. Então não é simplesmente dar aula do ensino médio... Um cursinho para vestibular. Ou um cursinho para vestibular, que também tem essa questão. Um dos diferenciais é isso também, né? Nós temos os conteúdos que vai garantir com que ele realize uma prova, só que na sala de aula, o nosso debate não é só o conteudista, né? A gente faz um debate, mas compreendendo a realidade social, trazendo os conhecimentos dos estudantes para fazer o debate, a gente faz aulas no centro urbano aqui de Florianópolis para compreender essa realidade, a gente fez uma experiência muito interessante já há dois anos que a gente faz, a caminhada dos privilégios, a gente coloca os estudantes ali no início da subida da igreja e aí os que têm mais privilégios vão caminhando e os que têm mais privilégios é o homem branco que chega lá em cima, né? Enquanto que alguns vão ficando... Para trás. É, uma metodologia bem interessante, né? Que pergunta quantos livros você tem em casa, você tem acesso a alguma coisa... Tem computador, tem celular. Quem tem mais coisas vai... ou você sofreu preconceito, então volte um... Então, é bem interessante para depois gerar um debate na sala de aula, que mesmo a gente trazendo estudantes da periferia, trabalhadores, ainda ali, alguns têm mais privilégios do que outros nessa sociedade que a gente vive, né? Então, para que todos possam somar nesse debate e que dentro da universidade eles possam enfrentar os preconceitos que vão acontecer nessa realidade da universidade, que é uma universidade ainda muito elitista, né? Impressão, imagina, ela só está cercada de muros, a academia vive dentro da sociedade mas cercada de muros, isso já foi dito, não por ruim. Mas essa história de botar na escada, na escadaria, na escadaria da igreja? É, que é da igreja, porque é bem interessante, porque é físico mesmo, né? Para ficar visual. Para ficar visual, quem tem mais privilégio vai subindo ali e chegar ao topo, né? E quem não tem fica lá... Fazem isso quantas vezes? A gente faz uma vez por ano com as turmas, né? As turmas novas que a gente faz para gerar o debate, essa é a ideia da questão de proporcionar o debate. Então, a gente leva movimentos sociais também para as nossas salas de aula, a gente já teve... Professores convidados... Já tivemos o Movimento Negro Unificado, o MST, o Levante Popular, a Juventude, né? Então, os movimentos, o Movimento Passe Livre... Então, esses movimentos, né? Com a ADE, a Asociação de Defesa dos Homossexuais... Ainda existe em ADE, existe, tem o Arco Vives, tem um monte de gente boa, né? Sim. Tem um monte. É, então, a ideia do Integral é somar e fazer uma rede com esses que estão trabalhando com os excluídos para colocá-los dentro da universidade. E o bacana é que não é só um curso pré-vestibular, né? Faz o acompanhamento através dos gestos durante o processo acadêmico, na vida acadêmica, e ainda investe no retorno que esse ser humano pode dar, né? É, isso. Um dos eixos que a gente trabalha é a questão do desenvolvimento territorial, né? Desenvolvimento dos territórios. Desenvolvimento dos territórios. Que é, como o estudante está se formando na engenharia, nas saúdes, nas licenciaturas, então, o que esse conhecimento vai proporcionar para que lá no seu território, na sua comunidade... Você melhore o seu território. É, você pode fazer com que haja algum projeto de transformação nesses lugares, né? Nós temos poucos anos, né? A gente está com o Integral desde 2011, né? Está começando a formar as primeiras turmas da faculdade. Então, agora que está começando a galera a escrever os seus TCCs, né? E como são trabalhadores, existem mais dificuldades para chegar a fazer certinho, né? Quatro anos, forma quatro anos, né? Tem que trabalhar, talvez. Tem que trabalhar, alguns... Ah, vou trancar essa disciplina, vou fazer só duas nesse semestre para conseguir ir aí. Então, alguns estão agora chegando na oitava, não na fase, mas estão devendo a sexta, alguma disciplina da sexta. Então, esse processo acontece, né? Mas a gente falou no TCC da TIS que aconteceu agora, ela começou a defender o TCC, então todo semestre vai ter alguém que já vai começar a defender os seus TCCs e a partir de agora... A safra, começou a safra. Vai ser uma safra, porque agora todo ano tem gente entrando na universidade, tem gente formando na universidade. Então, vai começar a ter um ciclo bem interessante. E a gente já tem vários estudantes dentro do Projeto Integral como professores, então está começando a haver um projeto de transformação mesmo que a gente falava lá no início, quando a gente criou, né? A gente tem que criar um projeto de educação, mas é um projeto que causa transformação social. E esses estudantes lá da periferia, que não... Não sei... Uma das coisas que eu trabalho em sala, na aula de geografia, por exemplo, é a identidade com a classe trabalhadora, né? Porque muitos não chegam e não têm essa ideia de classe trabalhadora, né? Eu sempre pergunto, eles falam, eu sou classe A, B, C, D... Uma classificação do IBGE lá, mas não se identifica com um trabalhador, né? Classificação de consumo. É, uma classificação de consumo, né? E aí muitos dizem que a sua classe média, né? E a gente buscando integrar a gente também entre os trabalhadores. Essa classe média. Então, Paulo Freire falava, vocês usam o Paulo Freire. Isso, a gente trabalha bastante com o Paulo Freire, né? A partir da realidade dos estudantes, fazer um processo de tomada de consciência, de conscientização, e aí a gente fala que no desenvolvimento territorial é esse processo que o Paulo Freire coloca de conscientização. Porque a gente trabalha bastante com uma visão crítica da educação, né? De problematizar as questões, de sempre colocar um ponto de interrogação para a gente entender como é que funciona essa realidade. Questionar, né? E questionar a realidade. Só que uma das coisas que é... Bom, o estudante está questionando a realidade, compreende esse processo histórico e que vê toda essa desigualdade social. Mas é isso, só vai ficar compreendendo, não vai agir para que mude essa realidade? Então, esse processo de conscientização é pegar os seus conhecimentos universitários, todo esse processo de produção, né? Que a academia proporciona, que dá esse acesso, e faça com que ele volte para o seu território. Aplicar na realidade, né? Aplicar na realidade. Essa é a ideia como um todo, né? E a gente está caminhando nesse processo, né? A gente faz várias formações para pensar em que caminhos que a gente consegue avançar, quais são os nossos limites, porque... Inclusive, as assembleias populares, né? É, as assembleias populares. As assembleias populares com os nossos estudantes, para que juntos a gente possa estar pensando em todas as questões que o Coisa falou. Inclusive, agora, essa demanda, na última que a gente fez, no início de julho, houve essa demanda de avançarmos para o norte da ilha, trazida por uma estudante. Então, a gente vê que a ação realmente tem resultado quando eles se empoderam, né? Eles passam a... E a gente apoia, né? Não é dizer, façam isso, isso, isso que vai... Não. É eles aprenderem a manipular a realidade. É, o Xando Paulo Freire também, o Paulo Freire fala que nós não temos que fazer educação popular para os trabalhadores. Nós temos que fazer educação popular com os trabalhadores, né? Então, nós temos que estar nesses territórios, junto com eles, articulando, pensando... Chega do paizão que vai resolver tudo. É, chega desse processo de ir... Ou aprender a pescar. E um dos diferenciais do Integral, com esses outros projetos, é... Larga eles e agora eles vão seguir o caminho. Não, a gente faz junto no processo, se envolve nos territórios, tenta articular... Vocês visitam as casas? É, então, a GESOS, toda reunião é na casa de um estudante. Como nós não temos uma estrutura, é ótimo, porque não temos problema nesse sentido também. Mas, o acolhimento de compreender a realidade do estudante... A gente viaja lá para a Paz de Biossa, lá para o norte da ilha, pegar três ônibus para chegar nos ingleses, no Rio Vermelho. Para entender a dificuldade que é o estudante chegar na UFSC e depois voltar para casa. Então, é importante esse processo de... Para conhecer, né? Conhecer a realidade, né? Não tem que ser administrado. Não tem que ser que nem a academia, que é perfeita na sua ideologia, dentro dos muros. É, e a dificuldade do estudante é se vira, né? Se vira, né? Eles não têm nada a ver com isso, né? Você está acompanhando o Floripa em Foco Especial, falando sobre o projeto Integrar, que está aqui escrito na camiseta da Tainara. E também sobre os gestos, que é quem ajuda os estudantes cultistas que entram na universidade a se manterem nela e depois frutificarem, né? Que é o gestos que está na camiseta do Kleisser, professor de Geografia, e a Tain, professor de Inglês. E tem aula todas as noites no projeto Integrar? Temos, temos aula todas as noites, todas as disciplinas. E, inclusive, agora a gente está no processo de seleção para mais uma turma. Uma turma, para o semi-extensivo de meio do ano. Sem-extensivo, a cada ano a gente abre uma turma no início do ano, que é a turma extensivo, e na metade do segundo semestre, turma de semi-extensivo. Quantas vagas oferecem durante o ano? No total são 200 vagas. Uau! É gente pra caramba também. É, mas a gente acha pouco, né? É, a gente quer mais. Pra começar tá bom, né? É, a gente quer mais. Com os telespectadores e internautas colaborando, logo vai passar de 400, 600... É, a ideia é que a gente vai expandir e ocupar todo o território de Florianópolis, né? Da região metropolitana... E como é que o interessado pode se inscrever para vir a ter aulas no projeto? Então, acompanhando as nossas redes sociais, né? Facebook, projeto Integrar... A gente sempre vai divulgar quando estivermos com inscrições abertas. É, agora, o semi-extensivo começou no dia 3 de julho e vai terminar no dia 12 de julho. E as inscrições são feitas no nosso site. Integrar, projetointegrar.org. Preenche um cadastro e depois vai ser avaliado. É um formulário com algumas questões que a gente faz em duas etapas da nossa seleção. Então, a gente tem uma primeira etapa que é o preenchimento desse formulário. Aí, a partir dele, a gente vai, através de alguns critérios socioeconômicos, a gente chama depois para entrevistas presenciais, que é justamente para a gente já começar, desde o primeiro momento, aplicar tudo aquilo que a gente estava falando de conhecer, de entender a realidade dos sujeitos que estão ali, dos estudantes que nos procuram. Então, a gente tem essa etapa de seleção de entrevistas pessoais, contar um pouquinho da trajetória de vida deles até então, das motivações, de como eles se identificam, de certa forma, com o projeto Integrar. E vocês ganham alguma coisa para ser gestores do projeto Integrar? Não, somos uma associação de professores totalmente voluntários. 70 professores. 70? Uau, 70 professores? E na geração são 46. São 46 membros organizados. Uau, 70 professores. Cada um dá um dia, dois de aula por mês. Isso, nem todos estão em sala de aula, né? Alguns estão na gestão, outros estão afastados por um período, mas querem continuar a integrar, né? Mas a ideia é porque também, na sala de aula não é só um professor. Às vezes tem três professores, há um debate, há um diálogo. Então, é bem interessante esse processo de... que é uma construção coletiva, né? E a gente está num grande debate dentro do Integrar de romper a grade curricular disciplinar, né? De desenvolver temáticas e... na perspectiva do Paulo Freire, né? Desenvolver tema... não é tema gerador, mas desenvolver temáticas e a gente trabalhar e problematizar essas questões para avançar num currículo mais integrador, né? Certo, mais ligado à realidade. Mais ligado à realidade, sim. Mas mesmo sendo cotistas, eles têm que passar pelo ritual do vestibular, ou não? Sim, tem que passar. Então, tem que ter aquele conteúdo básico? Todos têm que ter o conteúdo, é. E o Integrar tem esse conteúdo, né? Por isso que a gente tem vários estudantes que aprovam na universidade. Só que além de ter esse conteúdo, ele tem uma compreensão da realidade, de qual é o papel desse estudante dentro da universidade, porque a gente também trabalha isso junto com os conteúdos, né? Não faz esse negócio separado, né? Então, nós estamos trabalhando lá sobre a questão populacional, mas a gente vai discutir a questão de racismo, sim, dentro da sociedade, mesmo que o vestibular lá não vai cobrar esse tema. Mas a gente vai fazer esse debate e essa discussão. Formar cidadãos, então. Isso, essa é uma ideia da questão da cidadania formar para que esses estudantes possam levar o Integrar adiante, né? Que possam continuar com o Integrar. Essa é a nossa ideia, de somar pessoas para o projeto Integrar. Porque hoje nós somos um projeto que faz uma ação de pré-vestibular. Mas a gente quer fazer outras coisas, a gente quer fazer cultura, esporte, queremos estar em outros... Nós não temos pernas, mas a gente tem ideias. Nós temos ideias, nós temos ideias e temos estudantes que estão se fazendo os cursos. Nós temos estudantes que estão fazendo os cursos de contábeis. Hoje a gente paga contador por causa desse processo burocrático que a gente tem que pagar impostos lá, não sei o quê. A gente tem que pagar... É, burocracia. Mas a gente vai ter estudantes que nesse processo que vão... E a Secretaria de Estado Municipal, Estadual, tem como colaborar? Ela teria como colaborar com uma bolsa, pagando para algum professor, algum material? Haveria como? É, então, num futuro aconteceu isso, né? Mas é a... No futuro? No passado. Perdão. No passado aconteceu isso, mas é muito com projetos de extensão da universidade, né? E lá da universidade. É difícil, eles não têm editais para a gente fazer esse processo de entrada, né? Em conversas que a gente fez, eles conseguem liberar as salas, né? Mas é uma conversa mais com o diretor da escola, com a Gered, não... Eles não se envolvem muito nesse processo, né? A gente já foi a do que é o Sindifisco. Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais da Fazenda. Isso, de Santa Catarina. Eles são os parceiros do projeto integrado. Podem contribuir com grana, com estrutura, xerox, qualquer... Com xerox, com os livros de literatura que caem na Udesc, na UFSC. Isso, o Sindifisco, contribui bastante com a ação, né? Que bacana. Parabéns ao Sindifisco. Muito bem, e você, telespectador, também pode colaborar. Visite o www.projetointegrar.org. No Facebook é Projeto Integrar, para você saber como se inscrever para ser aluno, para saber como ser mais um dos 70 professores que já lecionam voluntariamente no Projeto Integrar, para permitir aí a jovens vulneráveis acessarem o ensino superior. E, principalmente, colaborar até agosto, agora, correndo, para a ida do Israel ao seu intercâmbio no México. O primeiro intercambista do Projeto Integrar indo ao México. Ele é da Ciências Sociais. Serviço Social. Serviço Social. Serviço Social. Parabéns, parabéns para todos. O nosso tempo já está assim, olha, voou, mas eu queria uma última pergunta. Eu vou olhar aqui porque é o Cleisser. Cleisser. Isso aí é uma homenagem a alguém, esse seu nome, Cleisser? Não sei, minha mãe não fala como é que ela achou esse nome. Ela não revela. Tudo bem. Mas, revela para a gente, cara, por que você resolveu entrar nessa, sabe, atuar voluntariamente, podia estar dando aula em qualquer outro lugar. Por que você resolveu fazer esse trabalho voluntário? É, então, para os estudantes e para os que me conhecem, eu sempre falo, né, para a gente fazer a revolução. E para fazer a revolução, a gente tem que escolher um lado. Ou a gente vai estar com a classe trabalhadora, né, ou a gente vai estar com o capital e a gente vai manter o status quo dessa sociedade. E como, eu lia muito e leio ainda, né, Tcheguevara e depois o Fidel Castro, né, todo esse povo, Paulo Freire. E é isso que instiga a gente a fazer educação, né, e educação popular, que a gente consegue ver o processo de transformação dos sujeitos, né, que eles começam a compreender essa realidade e querer mudar essa realidade. Então, a ideia de que é possível nós vivermos numa outra sociedade, que é possível a gente viver coletivamente, não uma ideia consumista, individualista, que é possível a gente viver coletivamente com outras relações sociais, essa é a ideia e isso que estimula, que nos motiva a continuar no projeto integral, né, e que eu sempre acredito que nós vamos fazer a revolução, nós só estamos começando, né. Você concorda, doutora? Com certeza, com certeza. Essa ideia de empoderar e de lutar sempre, de resistir, né. Então, no integral a gente está fazendo essa resistência e juntos a gente está trilhando esse caminho do acesso, da permanência e do transformar, depois da realidade, de conseguir transformar, cada um fazendo ali no seu sículo, no seu meio, e isso é muito importante. É bonito de ver, né, as pessoas se transformando e depois ainda transformando o seu entorno. Um dos nossos desafios agora é produzir renda, né, porque a hora que a gente começar a produzir renda entre os nossos, na nossa coletividade, no projeto integral, a gente consegue romper mais um pouco essa barreira de exclusão que a gente depende muito da renda para os estudantes permanecer na universidade, né. Dependendo de ônibus, acessar o restaurante universitário. É, e aí muitos escolhem um curso, ah, não vou poder fazer um curso integral, então vou fazer um à noite porque eu tenho que trabalhar. Daí não escolhe o curso do seu interesse, do seu desejo, do seu sonho, né. Então a gente ainda quer romper com essas barreiras que a gente não conseguiu ainda, né. Ah, mas devagarinho. É. E eu acho que o romper barreiras de muitas famílias aí que, se não fosse por um projeto desses, estaria absolutamente distante do ensino superior, né. Só romper essa barreira já é um... É, romper a barreira da universidade já é uma grande conquista, né, para a classe trabalhadora. Parabéns, parabéns, queridos, a todos os 70 professores, 46 participantes da GESTS, e também aos que já estão aí na sala de aula do Integrar, né. Não tem mais o que falar. Tem mais alguém para agradecer, dar uma última informação, referenda alguma, para a gente fechar? Não, não sei. Não está dito tudo, né. É. A gente se propôs a conversar. Continue na luta com a gente. Exatamente. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada pelo espaço. Imagina, estamos abertos aqui para isso. É a nossa parte, é o nosso quinhão, né, nessa confusão toda. E você, telespectador, então visite o www.projetointegrar.org. No Facebook é Projeto Integrar. Até o dia 12, agora, de julho, ainda há inscrições abertas para você fazer o seu cadastro, para vir a ser um aluno, mas volta e meia abrem inscrições, né, no meio do ano e no início do ano. Então, não é por falta de oportunidade que você vai deixar de acessar a universidade. Obrigado pela presença. Obrigada. E pela audiência. E reveja você, telespectador internauta, esse bate-papo aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. E também. E aí E aí E aí E aí Obrigado.